Yeah, yeah, yeah Terceiro acordo Baby, baby Posso contar quantas vezes Por meu lado tu esteve Quantas vezes Quantos meses O pente tá cheio E o coração vazio 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 Pelas ruas do rio Na guerra eu sofrio Vários que vem pra cercar Pra me iluminar Tenta roubar minha alma Todos ao redor Mas eu não vejo nada Aprendi a jogar Sente a sechar minha alma Vários que vem pra cercar Pra me iluminar Tenta roubar minha alma Todos ao redor Mas eu não vejo nada Aprendi a jogar Aprendi a jogar Sente a sechar minha alma Quase morro pra minha mente Fumaça Só isso Só isso tá adiantando ultimamente Sempre sem bala contada No pente Mantém o meu ritmo Tá coroando os a frente Mas o tempo passa rápido E eu só te deixo velho Eu sei Será que o TZ é mágico? Como faz isso acontecer? Vários que não desacreditou Mesmo assim foi pra esses eles ver E manda eu vomito ouro Na coro só lança E no mentilápido tesouro Ver minha família sorrindo Minha tropa tá reinando Se acostuma A luz da lua No alucre fuma Ah, ah, ah Eu tô multiplicando Uma por uma Fazendo as notas Jogando tudo pro ar Vários que vem pra cercar Pra me iluminar Tenta roubar minha alma Todos ao redor Mas eu não vejo nada Aprendi a jogar Sente a sechar minha alma Oh, oh Vários que vem pra cercar Pra me iluminar Tenta roubar minha alma Todos ao redor Mas eu não vejo nada Aprendi a jogar Sente a sechar minha alma Oh, oh Cozinando a minha mente Só isso Só isso Só isso Tá adiantando Ultimamente Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Descendo a cor